Bom, eu descobri que eu não fui roubado e eu voltei a jogar, é isso basicamente, tá deixando bem claro É... todos os personagens que eu tinha comprado aqui por diamante, diamante não né, gemas Eles voltaram e eu descobri também como é que funciona os corno que trabalham aqui, tá ligado? Olha só, tipo, não importa você ficar aumentando o tanto de material que você tem Porque eles só vão funcionar quando o material estiver a zero, olha só O material daqui vai chegar a zero e aí vai vir alguém, tipo, no caso essa mulher que tá aqui E aí ela vai colocar um só, literalmente só um, ó lá, ó, ficou a zero Aí quando fica a zero, fica sem material, ela vai lá e pega o material pra colocar um só Aí aqui vai ficar a zero logo logo, tá ligado? Quando ficar a zero, ela vai pegar o material pra colocar um só E é assim que eles funcionam Aí eu entendi que é o seguinte, não importa quantas vagas eu coloque E não importa também quantos bagulho de, sei lá, de curso eu coloque Porque se faz de um em um, não vai mudar nada, tá ligado? Eu ter seis vagas ou eu ter três? Compensa eu ter três, que eu gasto menos dinheiro do que com seis Meio óbvio, tá ligado? Bom, mas olha só o tanto dinheiro que o homem já tem Trinta e dois milhões O suficiente pra gente ir pra terceira cabine agora A última cabine antes dos carros elétricos Porque olha só, agora a gente já tem aqui a última cabine Que eu acho que elas tão, mano, elas tão dando mais dinheiro agora Ou é coisa da minha cabeça, mas eu acho que tá dando mais dinheiro mesmo, mano Eu não sei se eu tô ficando louco ou se realmente tá dando mais dinheiro Mas eu acho que eu não tô ficando louco não, tá ligado? Eu acho que realmente tá dando mais dinheiro mesmo, mano Porque os carros dessa daqui tão dando tudo um milhão e meio Dois milhões, tá ligado? Calma aí, deixa eu ver aqui se essa miserable não vende antes Olha só, tá vendo? Toma Três milhões e duzentos o carro tá dando Tá dando tipo muito mais dinheiro do que dava antes Tipo muito, muito mais mesmo, mano Tá compensando muito mais Deixa eu contratar uma galera pra trampar agora aqui pra mim, né? Porque esquece, deixa pra lá Eu mesmo trampo, fazer o que, né, mano? Eu sei trabalhar, tá ligado? Eu sei trabalhar bem, eu sei trabalhar bem, mano Eu sei trabalhar bem Então tá tranquilo aí, ó, pronto, ó Esse primeiro estágio aqui é o mais fácil Se pudesse escolher onde colocar o pessoal Eu sempre colocaria aqui na frente, velho Porque nesse bagulho de soldar você perde um tempo miserável Olha só, você tem que soldar o caminhão E aí depois você tem que cortar os vidros Até você fazer tudo isso Meu Deus, dá até uma preguiça Calma aí Eu quero ver quanto que vai ser o último lá, velho, agora Vai, corta os vidros, hein Que é o do carro elétrico, tá ligado? Do carro elétrico provavelmente seja muito, muito, muito caro, mano Tipo, muito caro pra chegar até lá Porque teve que dar Eu tive que dar rebirth Começa aí, tá ligado? Pra chegar lá, mano Eita, pô O cara passou entrando Passou com uma escavadeira aqui, velho Deixa eu tentar automatizar meus negócios aqui mais um pouco, né? Toma aí Pronto Dá uma automatizadinha aí Bem pequenininha Melhor do que nada Melhor automatizado Que não tá totalmente desautomatizado Nossa Aqui tem uma chance de tomar um golpe Pronto, 2.700.000 Eu tenho que juntar muito dinheiro agora Tipo, muito mesmo Pra conseguir comprar o pessoal pra trampar pra mim, tá ligado? Porque se eles não trabalharem pra mim, cara Vai ser um saco pra ficar farmando tudo Tipo, muito um saco Então eu preciso de gente fazendo todo o trabalho duro Pra que eu possa só pegar o dinheiro, é claro Ué, investidor, né, mano? Fazer o quê? Tem que ter alguém trabalhando, tá ligado? E esse alguém não pode ser eu Eu tenho que automatizar todo mundo Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte agora Eu vou tentar juntar o máximo dinheiro possível Pra depois a gente só vir comprando tudo, tá ligado? Em vez de ter que, tipo, ficar soldando Fazendo essas coisas Essas coisas chatas aí É, bom Eu vou basicamente fazer todo esse progresso E enquanto isso Deixar a minha firma, sei lá Forte aqui, tá ligado? Eu preciso de deixar Eu preciso de contratar um monte de gente Essa é real, mano Tem que contratar pessoas, tá ligado? Eu tô até querendo dar trabalho Mas o pessoal, pô Onde já se viu, mano? Vocês já viram quanto é que custa Pra eu contratar uma pessoa? Vocês já viram? Eu vou falar pra vocês quanto é que custa Pra eu contratar uma pessoa Vocês vão entender Do porquê não tem como contratar pessoas Pra trabalhar aqui na minha firma, mano Os caras querem um pagamento muito surreal Olha isso aqui Tá pedindo 8 milhão e meio, mano Pra trampar comigo Virei o quê? O Elon Musk? Ué, não tem esse dinheiro todo não, velho Tem 1 milhão e 900 ali Olha lá Agora eu vou pegar todo o meu dinheirinho suado E vou ter que entregar na mão de um capanga Pra ele trabalhar pra mim, olha lá Pronto Mais um capanga contratado Esses são os capangas de Nebafu Quando chegar no do vidro Aí vai ser muito GG Por enquanto esses caras aqui só fazem trabalho inútil, né? Quando chegar aqui no da Sol Dano do vidro Aí é legal Por enquanto esses caras só fazem o trabalho mais inútil de todos Que é colocar peça Eles recebem 8 milhão e meio pra colocar peça Coisa que eu faço em 3 segundos E não cobro nada Miseráveis do caramba Oportunistas, mano Caraca, os caras só querem sugar o meu dinheiro E eu querendo ser um bom investidor É complicado, tá vendo? Não tem como ser uma pessoa boa Nesse mundo aqui dos farms, tá ligado? Tem quanto aqui? Opa, mais 4 milhão e meio Vamos lá investir em mais um cara que vai fazer um trabalho nada duro Ah não, esse aí vai fazer sim Ele vai fazer o da solda É, então esse aqui vai valer a pena Agora começa a valer a pena Esse aqui faz o da solda Aí o próximo faz o do vidro Que é o que eu tô fazendo, né? Que é esse aqui, ó O próximo faz esse trampo aqui que é o do vidro O do vidro é o trampo Mano, é o mais O do vidro da roda São super tranquilos comparado a da solda Da solda é chato É, Gabriel, quer comprar um caminhão, mano? O cara tá olhando meu caminhão ali, véi Só pode tá querendo comprar um caminhão Quanto já tem aqui já? É, pouquíssimo Opa, agora sim 3 milhões E nesse primeiro aqui, quanto será que já tem? Dá uma olhada Olha, 2 milhões Pô, aqui é o que menos rende dinheiro E já tava com 2 milhões acumulado Significa que fazia mó tempão que eu não tinha visto ali, véi E eu nem me toquei Deve ser por causa de dar muito pouco dinheiro Automatizar Aí depois é só fazer um mistério, né? É, galera Nunca nada é fácil nessa vida Porque depois aí vem essa aqui, ó Que custa 73 milhões Ah, cara Quem pensou que ia ser fácil Tava bem enganado, né? Tipo, super, hiper, mega enganado O bom é que tudo começa a trabalhar sozinho, né? Por causa do pessoal que tá coletando dinheiro E tá colocando os recursos Tipo aqui E lá do outro lado Só que, mesmo assim É pouco dinheiro ainda, tá ligado? Eu preciso de alguém pra trabalhar automaticamente aqui Porque aqui é muito dinheiro agora É o penúltimo O último é de carro elétrico Só contratar mais uma... Mais um miserável... Não, eu pensei que ia comprar... Só contratar mais um miserável aqui agora Pra fazer parte do meu esquadrão Só vender esse automóvel aqui Que tá bem GG E aí eu consigo contratar o último ali E aí vira farm automática ali, né? Aí fica mais tranquilo Depois é só farmar Dá esse dinheiro, vai Pronto, agora sim Agora é literalmente só farmar Eu não preciso de colocar storage nem nada Mandar bem a real Porque isso não compensa Mas se eu for colocar alguém pra trabalhar automaticamente pra mim Não compensa Não compensa nada Nem um pouco Então eu só vou deixando o pessoal trampar aí Vou vendendo os caminhões E vamos juntar dinheiro Caras, eu fui tomar banho Voltei, tá ligado? E vamos ver agora o quanto de dinheiro a gente conseguiu far... Nossa Só aqui 93 milhões Meu Deus, eu farmei um bilhão Eu farmei um bilhão Eu farmei um bilhão Eu farmei um bilhão A gente vai conseguir concluir todo o Tycoon Eu devo ter formado um bilhão, mano Deixa eu ver Nossa senhora Quase um bilhão Moleque É a outra Tycoon aqui inteirinha E olha que eu nem vendi isso aqui Pera aí É literalmente quase um bilhão, mano Aceito o lance Caraca, isso aqui pra mim é nada Aceito o lance Aceito o lance Pronto 873 milhões Cara, isso aqui de longe É o tanto que eu mais fiquei rico nesse jogo, tá ligado? Eu acho que eu posso comprar todos os carros Comprar todo mundo pra trabalhar pra mim E ainda sobrou meio milhão Meio bilhão E aí eu posso concluir a Tycoon inteira Que ainda vai sobrar dinheiro, tá ligado? Olha só, é literalmente isso Ainda sobrou dinheiro Cara, eu posso concluir tudo aqui Que ainda vai sobrar dinheiro Eu posso ir pros carros elétricos Agora já Tipo, literalmente agora Eu só vou só antes colocar um Seria uma diferença como colocar um trabalhador aqui, né? Mas... Por enquanto não apareceu nada Será que eu vou comprar o carro elétrico Vai aparecer pra desbloquear aqui? Pra ficar no automático? Eis a questão agora Tipo, é a minha grande dúvida Eu acho que sim Faria sentido Tipo, quando eu comprar o carro elétrico Aparecer aqui Vé, agora eu tô fazendo os tanques de guerra Cada tanque de guerra ganha, tipo 10 milhões E eu vou poder ver finalmente os carros elétricos Que são os últimos que faltam, tá ligado? Eu posso chegar ali também no máximo Mas antes eu quero comprar os carros elétricos Porque eu tô com meio bilhão E eu quero ter certeza que vai dar dinheiro, tá ligado? Então vamos lá 75 milhões A última construção do jogo A de carros elétricos Que? Rochas? Ah, eu posso comprar tudo, mas Bem inútil Cogumelo e rochas Amarzenamento Aqui custa quanto? 200 milhões Ainda bem Opa, e aqui já não tem mais É, é a última update do jogo Aqui já não tem mais Uau Então calma aí Deixa eu contratar Mano, eu acho que os carros daqui Vão dar muito dinheiro Tipo, muito dinheiro mesmo, mano Muito dinheiro Eu quero muito ver isso Eu acho que eles vão dar muito dinheiro Porque, bom Se cada update é 56 milhões Significa que eles vão dar muito dinheiro, mano Olha só Pra você contratar com um cara pra trabalhar Precisa ser 55 milhões É muito caro Eu quero construir logo um carro desse aqui Vai lá, solda aí, amigão Que eu faço o resto Solda aí que seu pai faz o resto Vamos ver os carros elétricos Como é que são, velho Bom, esse primeiro aqui Eu nem sei o carro que é Mas tá Algum deles eu tenho certeza Vai ser um Tesla Certeza absoluta Nossa, mas deve dar muito dinheiro É impossível que dê pouco, velho É muito impossível que dê pouco Não faz nem sentido se dê pouco, velho Tá, eu vou upar aqui também no máximo Porque eu quero Sei lá Não tem um outro bagulho Vamos ver quando vender isso aqui Quanto que vai ser Cara, eu acho que vai ser muito dinheiro É muito improvável que seja pouco, mano Se for pouco é muito injusto É muito provável que seja muito dinheiro mesmo Pra você conseguir upar os caras dali Vamos ver Mano, pra um carro inicial já é 7 milhões Legal, é muito dinheiro Vamos juntar mais então A gente pode juntar de todos Que, bom Eu acho que agora Se eu ir lá no outro bagulho Eu consigo desbloquear a gente Pra trabalhar pra mim, tá ligado? Quase certeza que eu consigo desbloquear a gente Pra trabalhar pra mim Vamos ver É isso mesmo Restalker e vendedor Eu posso contratar um vendedor Eu não preciso de um restalker Porque custa muita gema Tipo, custa 2 milhões e... 2 mil e meio, velho Bom, isso convertido em robux Seria um total de 1.500 robux Ah, só vive uma vez, né? Vamos nessa Eu quero ver como é que vai ser agora Aqui no farm automático Porque agora vai ficar farmando automaticamente aqui Tudo Literalmente aqui vai ser tudo automático, tá ligado? Pra vender pra tudo Olha isso Já tô com 18 milhões aqui já Cada update lá é 50... É... É quanto mesmo? É 50 milhões, né? Tá Eu vou antes upar tudo aqui no máximo E depois vou pra lá Pra gente começar a upar lá Porque agora aqui Eu não vou me importar muito pra cá Ele é muito distante, tá ligado? E vai vender tipo... Assim Pronto, aqui tá no máximo já Agora vamos ver lá o próximo Vai vender tipo super rápido Mas eu acho que não precisa nem de upar muita coisa ali Igual eu peio nos outros, tá ligado? Aqui eu peio os slots Não precisa Porque o restalker só funciona pra 1 Então não precisa Cara, mas bizarro aqui Não tem nem como você comprar um outro ainda, velho É o máximo do máximo isso aqui Tá, falta só mais um Literalmente mais um montador E começa a fazer tudo automático os carros aqui E aí depois eu posso upar o carro E a gente pode descobrir quanto que é o... Quanto que dá de lucro o carro mais caro Desse jogo provavelmente pra venda Que é dali, tá ligado? Se aqui fosse um pouquinho mais rápido Tipo, fizesse vários de uma vez só, né? Mas eles só levam um material por uma vez Então eu não vou ficar gastando meu dinheiro com isso Bom, já tem 25 milhões aqui Gigi Lá já tá no máximo Lá já vai tá no máximo Vai tá começando a fazer carro automaticamente Aí eu só tenho que evoluir os carros Só isso que eu vou ter que fazer E vender, claro Só que vender é a parte mais tranquila É onde eu ganhei dinheiro de graça Praticamente Sem fazer nenhum tipo de trabalho duro Aí, aí foi Agora eu junto pro próximo carro Calma aí, vou deixar aqui no máximo também, mano Pronto Comprei tudo aqui Armário, tudo É, realmente não tem o outro ainda Aqui é o limite do jogo por enquanto, véi É o máximo do máximo do jogo E agora lá no outro eu farmo 20 milhões, 30 milhões A cada vez que eu for lá E aqui eu vou tá farmando 7 milhões também Olha só 7 milhões aqui E vai ficando pronto toda hora aí Pra gente descobrir qual o último carro Vai ser muito rápido Eu acho, né Eu só vou precisar de estar sempre colocando material aqui Aqui compensa eu comprar material por enquanto Que não tem ninguém pra restocar Só que, pô 52 milhões é sacanagem É muito dinheiro, véi Ah, 1.3 milhões aqui Beleza Aqui vai tá uns 5 milhões Quer ver? Nossa, 11 Mano, então aqui vai tá já uns 100 milhões, eu acho Do tempo que eu fiquei ali parado Nossa, 41 milhões Beleza Já dá pra evoluir pra mais um carro lá no outro Agora é praticamente área Tá tudo automatizado Literalmente Pra fazer dinheiro vai ser super fácil Toma, toma Pra fazer dinheiro vai ser tipo Hiper mega super fácil Eu só vou ter que ficar colocando coisa aqui Até eu descobrir qual o último carro daqui Olha só Rolestella Esse aqui é um Tesla, certeza A outra é BRW-7 Que é a BMW-7 Aí, GG Agora é só deixar farmando aqui, mano Literalmente É só deixar farmando pra gente descobrir qual é o último carro Se esse daqui já dá 7 milhões, mano Imagina quando a gente chegar no último O último vai ser uma maravilha Olha lá 7 milhões e 700 Eu quero ver o próximo já, mano Esse aqui dá 7 O outro vai dar tipo uns 8 Por aí 8, 9 Enquanto eu vou farmando com o restante aqui Já vai dar pra evoluir mais um carro, eu acho Dá pra evoluir mais um carro Cara, eu só tenho que passar correndo E coletar o dinheiro, velho Nossa senhora E saber que os meus personagens Então eu não perdi meus bagulhos É muito, mano Muito gratificante, velho Nossa, esse aqui já é... 9 milhões o lance chega, velho Caraca, o lance dele chega muito mais alto, mano Então compra o próximo aí já Ó, o próximo é uma Porsche Escort Fycan É uma Porsche Taycan, velho Bom, e assim eu vou me tornando Um empreendedor mais rico Deste mundo, né, senhores O homem aqui já tem carros elétricos Tesla Nossa, que isso Mano, eu vou arriscar, dane-se Uh, deu certo Orra Deu bom pra caramba Vamos buscar mais uma graninha aqui Pra evoluir mais um carro lá Que eu quero começar a produzir Porsches agora Pô, sério Faltou um dinheiro aí, mano Dá pra me pegar aqui, eu acho Nessa próxima aqui já 52, faltou muito pouquinho Ah, ele tá indo vender lá já Não, não Deixa que eu vendo Pronto Lá vem que ele vende Pra um preço menor Pronto Aí 68 milhões Agora sim, tá GG Agora eu posso voltar lá E evoluir mais um carro ainda E claro, ver quanto que aquele dali Tá rendendo Que tá vindo Porque já tem dois deles pra vender Esse aqui definitivamente É um Tesla Tá, beleza Ele é 7 milhões de lança mais baixo 7 milhões e 600 Era quase o valor do lance mais alto do outro E agora eu tô produzindo Porsches Nossa, 8 milhões e 400 Vamos ver quanto que a Porsche vai render agora Quando eu colocá-la pra venda, moleque Olha 8 milhões e 700 de novo Vamos ver quanto que ela vai ser agora Vai vir a Porsche Ô, tem como eu já pegar ela agora também, né Carros elétricos Ah, tem que comprar na categoria da concessionária Pô, que merda E aí Anota a caneta aí Eu quero ver quanto que vai custar esse aqui Eu quero muito ver quanto é que vai ser Que vai sair esse daqui, mano Muito, muito mesmo Vamos lá Uh, 10 milhões Vamos arriscar Toma 10 milhões num carro só Caraca Cara, os carros elétricos já inicialmente São muito melhores, velho Tipo, muito, muito melhores Inicialmente eles dão o mesmo do que os daqui, tá ligado Tipo, pô, esses daqui eu tô no último, mano Eles não dão esse tanto Tipo, igual Aqui esse trator, tá ligado Guindá, esse traque porcaria é essa Olha só Mano, ele dá 4 milhões e 700 Não é aquela coisa absurda E aqui dá 8, mano Então, tipo, não é aquela coisa absurda do absurdo, tá ligado É bastante Mas agora comparado com o início ali dos carros elétricos O carro elétrico é muito mais caro Olha Caraca, 9 milhões e 600, velho Num carro só, velho Tá, vamos upar agora Posso upar duas vezes aqui, eu acho Não, faltou pouco Faltou, tipo, pouco 30 milhões Que pra mim agora é pouco É, galera Um dia eu estava comendo terra E me alimentando Como eu posso dizer Estava no poço, né Agora Agora eu estou no topo Agora eu estou simplesmente no topo No topo do topo Vendo aqui 3 carrinhos Já lucro, sei lá 30 milhãozinhos em 3 carros Simples, né Simples Assim, eu sou um homem simples, entendeu Eita, pô Mano, vou arriscar Dani, se perder, perdeu Não, mentira Vai vir aqui Nossa, tô louco Óbvio que ia perder 11 milhões Eu ia ser enganado, com toda certeza Agora me dê esse dinheiro aqui Me dê esse dinheiro aqui E me dê esse dinheiro que vai estar aqui também Quanto? É, pô 28 milhões, cara Você está vendendo mal, hein Parece que está dando carro de graça Deixa eu fazer um dinheiro aqui Nossa Toma Caraca, deu certo ainda Agora sim Cheguei no máximo Boa Agora a gente vai ver quanto é o carro mais caro Quanto é que ele lucra Legal A gente estava fazendo esses aqui Vamos ver quanto é o mais caro O mais caro lá Dá, tipo, é os do exército Que dá no máximo 8 milhões 9 milhões Agora vamos ver o mais caro daqui Quanto que ele vai dar Nossa, só aqui já está em 11 milhões, mano É muita coisa Eu quero ver como é que vai ser o mais caro O mais caro vai ser bem absurdo Agora eu entendi Por que as coisas aqui são tão caras Porque se você vender dois carros Já paga, tá ligado? Dois carros não, vai Você vendeu cinco carros Você já paga um update já Não é tão difícil Nossa, o próximo é o carro mais caro Que vai vir, véi Beleza, vamos vir aqui O próximo é o mais caro de todos Vamos ver se tem uma diferença muito grande, véi Ele é o mais caro Não existe carro mais caro do que ele Provavelmente aqui pra venda Ele é um que vai dar mais dinheiro Do que todos, véi Nossa senhora É um monstro isso aqui Vamos ver quanto que vai ser dinheiro Tomara que seja um monstro dinheiro também Tipo uns 15 milhões Isso por aí, véi Já vai ser bom já Cara, por favor, por favor Mano, me surpreenda Sério, me surpreenda Por favor, eu tô muito ansioso pra ver Vai, me surpreenda Me surpreenda Me surpreenda Oh! Ah, vai aqui Toma Enganado, caramba Ah, lá vem que der certo, né Logo enganado O cara levou tudo Tá, vamos tentar vender ele de novo Pô, mas ele não tem tanta diferença não Mandar muita truta, tá? Dele pro outro Eu achei uma diferença É uma diferença de dois milhões Não é aquela coisa que eu esperava Que é legal Mas não é aquela coisa Vamos ver É, não é aquela coisa não 11 milhões Não é aquela coisa que eu esperava Tipo, isso era algo bem absurdo Tá ligado? E não é algo bem absurdo Tá, posso aproveitar aqui E aumentar mais um Depois eu aumento mais um Aí ele vai construir seis Seis por momento, tá ligado? É, não é aquele absurdo Que eu esperava não Pensa Esperei mais mandar real Esperei mais Por ser algo super caro Orra, esperei muito mais Tipo, muito, muito, muito mais mesmo Mas tudo bem Faz parte A decepção Provavelmente agora Deve ter um carro mais caro Ainda pra vender na concessionária Vamos ver quanto é aquele Muito provável Muito, muito provável Porque a gente já chegou no final da Tycoon, né E, bom, tem como comprar carro elétrico agora Então provavelmente os carros mais caros Devem ser os carros elétricos Vamos ver quanto que eles custam agora no jogo Caso eu queira ter um Tá, elétrico Uau O carro que eu produzo Ele custa 552 milhões, véi Meu Deus Caraca Porra, 552 milhões Meu Deus do céu Eu comprei esse aqui por 100 milhões E achei muito Olha os top global Tempo jogado Milhas dirigidas É, obviamente não deve estar aqui, né Claro que não Rachas ganhados Ah, então é por isso que o pessoal vai racha Pra aparecer aqui no top global Nossa, eu nunca tinha parado pra ver o top global desse jogo Nem sabia que existia Porra É, ele não é tanta coisa não, galera Tipo, não é tão superior ao outro não, mano Mandar super a truco Não é tão, tão, tão superior Ao antigo que tava aqui Ele é superior aos outros que eu tô upando Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Mas agora em questão, tipo, sei lá De qualquer outra coisa Eu não sei, mano O valor do próprio bagulho do elétrico Não é tão superior Não muda tanto Mas se for comparar Que nessa primeira Tycon Eu ganho 1.7 milhões esse tempo todo Nessa aqui eu ganho 14 milhões esse tempo todo E nessa aqui, que é a melhor de todas Eu ganho 50 milhões esse tempo todo Aquela outra Tycon lá Eu ganho 13 milhões por carro Tá ligado? Então, tipo, em questão de segundos Ultrapassa qualquer outra Tycon Porque, cara É por carro Que ele dá, mano 13, 12 milhões Se eu vender 5 carros Já é o suficiente É muita coisa É tipo, muita, muita coisa mesmo Bom, agora eu vou deixar esse dinheiro guardadinho Aqui pro próximo update Porque provavelmente o próximo Vai vir essa outra parte aqui Que talvez, sei lá Aviões, elétricos Eu não sei o que seria É que eu vou deixar esse dinheiro guardadinho E aí